Olá! É, que bom começar mais um programa na sua companhia. É, porque no Responsabilidade de hoje, nós vamos abordar dois assuntos de extrema importância que vão diretamente ao encontro do interesse público. Você, você sabe o que é FECAM? O que essa sigla tem a ver com o futuro do nosso Estado? É, outra questão diz respeito às influências do clima sobre os momentos difíceis que vivemos por conta das enchentes que nos surpreenderam nos últimos tempos. O que pode ser feito para solucionar ou pelo menos minimizar esses problemas? Ah, fica aí ligadinho na gente, porque informar também é fazer o bem, hein? Estamos de volta com responsabilidade. A gente tem que lembrar sempre que evitar as catástrofes provenientes das enchentes é uma tarefa de todos nós. Vamos manter as drenagens, as valas, os bueiros, as canaletas, tudo desobstruído. A gente não pode jogar lixo nas ruas, nas encostas, nos córregos, nas margens dos rios, nas áreas verdes. Porque quando a gente fala em lixo, fala desde o papel de bala até os móveis velhos. Vamos dar um baixa na nossa atual realidade e mostrar que é possível mudar, a começar pela gente. Porque responsabilidade precisa ser a nossa palavra de comando. Estamos aqui hoje com o deputado estadual, Cristino Aurelá. Olá, Cristino. Que bom tê-lo conosco no nosso programa para falar sobre esse assunto que está aí. Obrigada. Esse assunto que está terrivelmente maltratando e preocupando tanto a todos nós, não só do estado do Rio, como do Brasil. O Brasil está se mobilizando nesse momento tão duro, tão difícil dessa enchente que deixou tanto desalojado, tanto desabrigado, tantas pessoas faleceram. É verdade. Os dias vão passando, mas a gente vê que quando o assunto sai da mídia, sai da pauta do dia a dia, muita gente ainda fica com as sequelas desse problema. Porque são milhares de famílias que perderam suas casas, que perderam seus pertences, mas principalmente aquelas que perderam seus familiares. Essa dor é uma dor que, lamentavelmente, acompanha as pessoas durante toda a sua vida. E seria tão bom se a gente conseguisse, de maneira preventiva, atuar para a gente não ver mais a repetição desse acontecimento, pelo menos na escala que foi. Porque, lamentavelmente, a gente sabe que não é fácil resolver com rapidez um problema que se acumula há tanto tempo. Mas acho que é possível, sim, resolvermos parcialmente e, em etapas, nós irmos vencendo várias batalhas até que a guerra seja vencida e que nós possamos ter um dia, ainda que sejam algumas gerações à frente, onde nós não tenhamos que viver tanta dor e tanto sofrimento. É, porque eu tenho reparado, Cristiano, que está se procurando muitos culpados, né? Sim. Então, eu vejo que vários canais de televisão, vários programas, querem saber quem é o culpado. Acho até que para ter audiência eu tenho essa sensação, sabe? Um sensacionalismo muito grande em torno de uma tragédia, de uma catástrofe. Quer saber quem é? De quem é a culpa? Ah, é do prefeito, da população. Aí um fala, ah, mas você não é suicida. Aí o outro fala, não, mas se você constrói na beira de um vulcão, você não pode esperar que quando o vulcão entre em erupção, então você não tenha um problema. Ah, não, a culpa é do prefeito. Vem cá, de quem que importa de quem é a culpa? Eu acho que o que importa é a gente ver para frente e ver o que pode ser feito, né? É, eu acho que tem duas coisas a serem vistas. Primeiro, é evidente que cobrar das autoridades é um papel que a mídia deve fazer, a população através das instituições, né, da própria Assembleia Legislativa, da Câmara, o Ministério Público, enfim, todas essas instâncias, elas existem para ou fiscalizar ou então, de alguma maneira, adotar providências que visem melhorar a qualidade da administração pública, ou seja, fazer com que os governos que são eleitos para representar a população, cuidem daquilo que é essencial. O que é essencial? É, a Constituição brasileira garante o processo de direitos, direitos à moradia digna, direitos a você não expor a riscos à população. Então, é claro que o que está na Constituição deve ser respeitado. Ocorre que o país ainda é um país muito desigual, onde tem gente que tem muito recurso e a imensa maioria que não tem quase nada. Fato. Essa desigualdade, ela se reflete no padrão da educação, no padrão da saúde e se reflete principalmente nas condições de moradia. À medida que a gente vai combater isso, a gente vai também, ao longo do tempo, diminuir a chance dessas pessoas verem sua vida ameaçada pelas péssimas condições de moradia que têm. Agora, enquanto a gente não resolve em definitivo, é preciso que, pelo menos, aquilo que está ao nosso alcance imediato seja aplicado. Então, ao invés de ficar aqui debatendo os culpados, eu prefiro que a gente ocupe esse espaço mostrando onde estão os canais de solução do problema. Então, acho que quando você abriu o programa e falou na questão ambiental, eu acho que aí está uma palavra-chave para a gente poder tratar esse assunto. Por quê? Porque, enquanto não houver respeito ao meio ambiente, mas não só aquela coisa romântica, ah, eu sou verde porque isso, de alguma maneira, é bacana, tem uma coisa ideológica, tem uma coisa romântica mesmo. Enquanto a gente não sai dessa posição e for para uma posição de ver que meio ambiente tem diretamente uma relação com as condições de vida, do cotidiano, do dia a dia, a gente não avança. Então, você falou aí no Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano, que é o FECAM. O FECAM, ele foi criado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro para ser um recurso, um dinheiro que vem principalmente de royalties de petróleo. Então, o primeiro assunto, 5% dos royalties de petróleo e também de multas, etc., vai formar esse fundo. Esse fundo, ele nunca teve uma aplicação no nível da que está tendo durante esse período do governador Sérgio Cabral. Então, aí a gente abre um outro olho para falar sobre os royalties, né? Porque estamos aí nesse momento de ebulição. Então, talvez os royalties, então, sejam um momento para a gente prestar atenção nesse imposto. Como é que a gente chamaria isso? É um fundo, é um recurso que vem, é um fundo constitucional, ou seja, um fundo criado na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, quando se inscreveu a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, colocou-se essa obrigação. Então, 5% dos recursos colocados de royalties tem que ir para essa utilização. E você foca uma coisa muito importante, porque se não tiver royalties, não tem FECAM. E se não tiver FECAM, não tem obra de esgoto, não tem obra de abastecimento de água, não tem obra de contenção de encostas, não tem tratamento do lixo urbano. Você imagina, são milhões de toneladas de lixo que levaram aos problemas de entupimento das galerias, ao transbordamento em vários bairros. E aquele acidente horroroso no Morro do Bumba só tem solução se tivermos um trabalho ambiental de altíssimo nível, onde lixões desativados sejam absolutamente lacrados para uso qualquer que seja. Ou seja, aquilo é uma área absolutamente explosiva, literalmente inabitável. Para isso, esse recurso tem que ser melhor aplicado. Só que, Cristina, ninguém está falando nisso. Não se fala do que se pode fazer, por exemplo, do FECAM e dessa parte onde você se refere aos royalties. Ou seja, se tivesse alguma lei que obrigasse, de alguma maneira, o FECAM a ser bem utilizado, eu acho que isso é um caminho. Claro. Nós estamos propondo, e aí você tocou num assunto muito importante, eu, na minha atividade parlamentar, na Assembleia Legislativa, estou abordando exatamente isso. Ou seja, propondo um projeto de lei que dê ao governante, seja ele municipal, seja ele estadual, e até mesmo da União, mas no caso de uma lei estadual, ela se aplica mais aos dois níveis de governo que ocorrem aqui, que é o Estado e os municípios, é a obrigatoriedade de demonstrar como é que está aplicando os recursos de royalties na defesa da população, principalmente evitando que ela vá habitar em áreas de risco, ou se lá estiverem, como é que se faz a transferência dessas populações, e principalmente na transferência, como é que se cria infraestrutura, e como é que se inutiliza aquela área que antes era habitada, porque não adianta remover uma população e daqui a pouco, já aconteceu isso no Estado do Rio, daqui a pouco, outra população está ocupando a área de risco de onde foi removida uma leva de pessoas. Entendi. O que é muito grave. Então, se a gente tiver... Tem que ter uma vigilância permanente, né? Claro. E essa lei, esse projeto de lei, ela diz o seguinte, fundamentalmente, os recursos de royalties têm que ser aplicados. Como o FECAM já usa recursos de royalties, logicamente ela está também apontando por uma direção de aplicação de recursos do FECAM. A gente já vem recebendo investimentos importantes nos últimos anos, que visam fazer com que a população habite áreas mais estruturadas. Eu te cito um exemplo aqui, o conjunto de obras do PAC, das favelas, chamado PAC das Comunidades. Ele tem obras na Rocinha, no Complexo do Alemão, no Complexo de Manguinhos e por aí afora, vários municípios da Baixada. É claro que, daqui a alguns anos, se você todos os anos tiver a obra de investimento, lá na frente, o desafio vai ser muito menor do que era há cinco, seis anos atrás. Mas, é preciso reconhecer, até para animar o ambiente político a destinar recursos para isso. Ah, é? Por quê? A obra de saneamento, como a gente já discutiu aqui em outra oportunidade, não dá voto. Não aparece, né? Então, essa consciência de que não dá voto levou muitas gerações de políticos burramente a não investir nisso. Eu não acho isso, não. Eu acho que o eleitor reconhece, sim, quando alguém tira essa população do meio da inundação, do meio da convivência com roedores, com animais peçonhentos, e dá a essa população um nível digno de moradia. Então, acho que o caminho que a gente tem a trilhar é o seguinte. Primeiro, se pudermos criar, daqui para frente, uma estrutura de investimento em habitações, que seja menos burocrática, e aqui um apelo, olha, para você conseguir fazer um projeto para construir casas populares, a burocracia é enorme. As exigências de licenciamento, muitas vezes, são absurdas. O trâmite, em alguns órgãos do governo federal, leva meses, às vezes, anos. Então, o que precisa é o seguinte, e aqui é uma informação, não faltam recursos para construir habitação no Brasil. Porque os recursos do fundo de garantia, se você projetar no tempo, eles são suficientes para atender a demanda de construção de casas que existem no Brasil. E está falando um especialista no assunto, você trabalhou há 30 anos em banco, né? Sim, trabalhei, aliás, continuo, estou no desempenho do mandato parlamentar, mas continuo vinculado à minha estrutura de origem, que é o Banco do Brasil. Você chegou à superintendência lá? Sim, atuei no estado do Rio, atuei em Brasília, atuei em outros estados. E o que eu sempre vi, embora o banco não seja especializado em habitação, a Caixa Econômica Federal que é, mas, olhando a estrutura de financiamento possível para habitação, esses recursos, se bem aplicados, eles são suficientes para, ao longo do tempo, suprir a nossa demanda. O que falta muito é a articulação entre município, estado e governo federal, para, primeiro, disponibilizar um conjunto de áreas que seja desembaraçado. Um terreno cheio de complicação, que ninguém sabe quem é o dono dele, que foi desapropriado, mas não foi pago. Essas confusões da burocracia... É que dificultam e impedem. Eu acho que, ao invés de ficar só olhando para o ruim, é preciso olhar também para o que é bom. Então, em vários municípios hoje, você tem trabalho sendo efetuado. Acontece que, quando você olha para a questão ambiental, você também tem que prestar atenção na cidade e lá no interior. Então, assim, uma notícia extraordinária, que eu acho que é, em primeira mão aqui, que a gente vai estar dando, é que o FECAM aprovou, para a Secretaria de Estado da Agricultura, isso foi um trabalho que nós fizemos desde o tempo que eu estava lá, eu estive como secretário até 31 de março passado, 9 milhões e meio, agora, a coisa de uma ou duas semanas, para fazer saneamento rural. Então... Que é preventivo também, né? Porque é preventivo, é preventivo por duas razões. Primeiro, quando você dá mais conforto a quem mora no campo, você evita que ele migre para a cidade. Você sabia que dois terços da população de comunidades do Estado do Rio é originária do próprio Estado do Rio? Ah, é? Não é migração que veio de outros estados, não. É o interior que vem buscar... É o interior que veio buscar oportunidades aqui, nas décadas de 50, 60, 70, e que se instalou de maneira desordenada nas comunidades formadas em torno dos morros da cidade. E, à medida que elas foram crescendo, as famílias foram se tornando mais numerosas, as construções também foram crescendo. E, sobretudo, quando você constrói uma casa, uma residência, né? E você prepara o solo para um piso. Aí o filho casa, não tem onde morar, coloca uma outra laje. Aí a cunhada está ali, tal avó vem, ficou doente, quer chegar mais perto, chama o primo do interior, quando vê cinco lajes, aí caiu uma chuva, está ali, não estava preparado para isso, desaba, e a gente vê, aconteceu o que a gente está vendo agora. Claramente. Então, esse tipo de situação, como é que ele pode ser resolvido? Primeiro, evitando a migração. Então, a aplicação dos recursos do FECA no programa Rio Rural, para saneamento lá, no interior, cria uma situação que a pessoa não precisa mais sair de lá para vir para cá, porque... É conveniente, é boa a vida. Claro, olha, o Estado está fazendo estradas vicinais, está investindo um dinheiro enorme nas patrulhas mecanizadas para fazer estrada. Então, estrada rural, boa.